Olá meus amores, tudo bem? Mais um vídeo pra vocês Quanto tempo eu não apareço falando ali com vocês Mais uma proposta de maquiagem pro carnaval Eu sei, vocês vão me dizer Meu Deus, o que que tem de carnaval nessa make? Pois é A última maquiagem pro carnaval que eu trouxe pra vocês Inclusive, clica aqui ó, se você ainda não conferiu aqui no card É uma pegada mais artística Não muito usável Eu sei que não é todo mundo que tem prática com maquiagem E que talvez conseguiria reproduzir uma maquiagem bem elaborada, bem colorida Pensando nisso, eu resolvi trazer uma proposta um pouco mais usável Na verdade, bem usável Porque tipo, mano Eu casaria assim Não precisa ser só no carnaval pra usar essa make Mas esta é a ideia Essa é uma proposta pra quem vai pra bloquinho Pra quem vai pra barzinha no carnaval Pra quem vai pra camarote Eu não sei aonde você é o certo e vai passar seu carnaval Mas eu quis trazer duas propostas que são totalmente diferentes Uma bem usável, bem coringona Que dá pra ir pra qualquer lugar E uma bem colorida pra quem ama A de hoje, se você ainda achar ela básica É só você jogar a purpurina Brilho Em tudo que é canto Brilho Joga no pescoço Joga no braço Joga no rosto Eu quis trazer realmente uma make mais social Mais chiquezinha Por isso que eu não me enchi de brilho Mas é claro Que vocês podem Adaptar da sua forma E antes da gente finalizar Não se esqueça de se inscrever E já avalia o vídeo pra ele Tá bom? Clica no gostei Beijo E agora Vamos lá conferir o passo a passo Completo dessa make Então vamos começar Primeiro nós vamos começar Com a preparação de pele Vídeozinho completo pra vocês Começo com a bruma Ou água termal Eu gosto muito porque hidrata Suaviza E deixo a pele viçosa Pra receber a maquiagem Eu aplico em todo o rosto Depois eu espalho com um pincel dual fiber Pra ir em todos os pontos do meu rosto Hidratante não pode faltar Esse é o da MAC Eu amo Pode ser qualquer um que você tiver Se sua pele craquela Ou acumula É falta de hidratação Então capricha nesse passo Que você vai ver que sua maquiagem Vai ter um outro resultado E agora pra finalizar Nossa pré maquiagem Eu vou aplicar um blur Ou primer Eu aplico geralmente Onde eu tenho os poros Se você não tiver Você não precisa aplicar Geralmente são esses pontos Que eu estou mostrando pra vocês Que eu aplico E antes da base Nós vamos aplicar Esse Nat Jelly Na cor rosê Pra deixar a pele bem iluminada Tá? Eu gosto de aplicar antes Pra não ficar muito Efeito Homem Homem de ferro Não sei Se não fica muito exagerado Né? Questão de gosto Antes da base Eu vou camuflar As minhas olheiras Geralmente eu faço A misturinha Com esses dois corretivos Da Maquê Na cor caramelo E o cacau Pra conseguir chegar no meu tom Tá? Tem que ser Um tom Que seja Próximo ao seu tom de pele Ou O próprio tom Da sua pele Tá? Sempre que você quiser Camuflar alguma coisa Na sua pele Ok? A camuflagem Ela é feita também Antes da base Depois a gente Só ilumina Tá bom? Basezinha da MAC Essa é a Sculpt Na cor NC42 Essa base É uma base Que tem efeito luminoso Ela não é uma base mate Diferente da Estúdio Fix Tá bom? Capricho Na cobertura Rebocão Porque A gente quer que essa maquiagem dure Né? Então tem que caprichar Na quantidade de base Tá? Espalho com o pincel Pra ser rápida Mas o acabamento Eu vou dar sempre Com a esponja Esponja úmida Essa esponja é bem macia Tenho amado ela Eu vou ver se eu lembro De deixar aqui embaixo A numeração dela A marca Tá bom? Pras áreas de contorno Eu vou usar o corretivo Ebony Da Maquie E esse pincel maravilhoso Eu estou amando Deixei aí a numeração Pra vocês Coloquei uma gotinha Do diluidor Da Fend Dentro do potinho Do corretivo É... Peguei o produto Direto com o pincel E esse é o ponto Que eu sempre aplico Tá? Eu aplico acima Daquela marcaçãozinha Quando você faz o biquinho E afunda Tá? O ponto de direção É comecinho da orelha ali Com o próprio pincel Eu apliquei E depois eu venho espalhando Dando batidinhas Como eu já camuflei Eu vou precisar de um corretivo Agora só pra iluminar Por isso que eu fiz o contorno Escuro Antes Tá? Eu deixei a parte de iluminar Por último E falando em iluminar Corretivo da Tracta Na cor médio Esse é um corretivo Mate É... Tentei aplicar Pouco Do que eu geralmente Aplico, né? Pra não Cobrir demais O meu contorno escuro Que já foi feito Tá? Os pontos de iluminação São sempre esses Que eu faço Abaixo dos olhos Nariz Centro da testa Queixo E também ali Abaixo do maxilar Dessa forma A gente consegue Criar uma profundidade Maior E dá uma impressãozinha De bichectomia natural Pois é Pózinha Pra selar as áreas claras Esse é da Chanel Finérrimo E sim Ele vale a pena Gente O investimento Que ele é muito mara Muito mara Mais um baratinho Que eu amo demais É o da Payô também Tá? Adoro Aplico em todos os pontos Claros do rosto Agora eu vou selar A minha área de contorno Esse é aquele Blush Harmony Da MAC Eu uso ele Pra esfumar os olhos Mas dessa vez Eu quis selar A parte do contorno Com ele É Pra não ficar muito bronzer Tá? Tipo não ficar muito marronzão Ele consegue dar Uma profundidade maior Porque ele tem Um tonzinho mais frio Sempre que o seu contorno For mais frio Mais profundidade Vai dar no seu rosto O pózinho Que seria do meu tom de pele Esse é o da Vult Na cor 04 Eu vou selar Todas essas outras regiões Onde não foi pó Dando aquela uniformizada Em tudo Retiro também Todo o excesso Do translúcido Tá? Agora eu peguei Essa paletinha de iluminador Da Revolution E tô aplicando ali Na região de contorno Pra dar uma bronzeadinha De leve O contorno já foi feito Com aquele blushzinho Mais frio E agora eu deixo Só uma bronzeada No meu rosto Blush da MAC Eu sempre uso esse Pois é Maravilhoso Eu gosto demais Gente, eu amo blush Que parece iluminador Olha lá Deu uma desfocada Nessa parte Mas o que importa É o resultado final Finalizo com a bruma E antes que meu rosto Segue totalmente Iluminador da Nath Capelo Numeração 02 Surra de iluminador E esses são os pontos Que eu sempre ilumino Do meu rosto Pra deixar bem Efeito espelho E é isso Amores Esse é o resultado Da preparação de pele Eu sempre vou tentando Alterar alguns produtos E outros A forma também De fazer Pra não ficar tão repetitivo Mas espero que vocês tenham gostado Agora eu vou voltar Com um dos meus olhos Prontos Olha só o poder Da edição E agora eu volto Com as sobrancelhas E eu fiz Todo o contorno Abaixo Tá? Apliquei corretivo Na cor caramelo E agora eu vou dar Uma seladinha Eu sempre dou Essa seladinha Porque facilita A nossa vida Esse pozinho É da MAC Light Plus A cor Que é uma cor Bem clarinha Eu vou selar A parte de fora E a parte de dentro Dos meus olhos Tá? Vou pegar Essa paletinha Maravilhosa Da Belle Angel Super baratinha E super pigmentada E vou pegar Esse tom claro A cor branca mesmo Mais branco Que você tiver Na sua vida E vou começar Aplicando no meu Canto interno Eu escolhi fazer isso Em primeiro plano Pra ficar bem pigmentado Porque se eu já Venho esfumando Todas as sombras Eu acabo selando Esse comecinho do olho Meio que sem querer E aí eu já não consigo A pigmentação que eu quero E eu queria que ficasse Bem pigmentado Tá? Pincelzinho Make One Numeração 06 Os pincéis Eu sempre uso os mesmos Mas nem sempre Eu mostro pra vocês E aí surgem dúvidas Qual o pincel Tá? Em alguns vídeos Eu vou mostrando Outros não Mas é sempre Os mesmos pincéis Vou pegar agora O blushzinho Da MAC Harmony O mesmo que eu usei No rosto Eu vou começar Esfumando O meu olho Tá? Vai ser a minha Primeira sombrinha Pra preparar O meu côncavo E por falar em côncavo É aonde eu vou aplicar Esse blush Ou sombra Tá? Eu vou começar Marcando exatamente No ossinho Onde você sentir o ossinho Você vai aplicar Essa sombra Eu não gosto De trabalhar Com pincel Sem produto Então um pouquinho Que eu já esfumo Eu pego mais sombra Tá bom? E ó Tô esfumando Da parte de fora Até a parte de dentro O que vai sobrando Do pincel Você pode jogar Em direção A essa paredinha Do nariz Como se você Desse uma continuidade No contorno Do nariz Tá? Não tem problema Essa é a ideia mesmo Que tudo aí Faça parte Seja uma coisa só Agora eu vou pegar Essas sombrinhas Que elas dê tipo Um imã Da marca Melt Essa é na cor Hush Se eu não me engano Tá meio desfocando Né? Hush Que é um tonzinho Mais quente Vou trocar de pincel Esse é dessa marca Le Alguma coisa Levange Essa é a numeração É um pincel menor Mas também tem da marca Make One Tá? Nesse mesmo tamanho Vocês conseguem encontrar Esses pincéis São os pincéis Mais baratinhos Que custam em média De onze e doze reais Vale muito a pena Eles são bem bons Ó Agora Esse segundo tom Eu vou concentrar Só na parte de fora Respeitando ali Onde o meu pincel Afunda Afundou Eu paro Eu tô aplicando Abaixo da primeira cor Vou marcar também Só o canto externo Eu não vou jogar Muito pro meio Nem pro começo Do olho Tá? Ó Dando acabamento Nas bordinhas Pra ficar bem Esfumadinho Primeiro Eu sempre pigmento Bem a cor Eu vejo o máximo Que a sombra Consegue me entregar Depois eu volto Dando acabamento Essa regrinha Vocês já sabem Né? Eu sempre faço Isso aqui com vocês Agora nós vamos Voltar com a cor anterior Com o pincel anterior Por isso que é importante A gente ter dois Ou três pincéis E dar acabamento Eu sempre volto Dando acabamento Tá, gente? Eu nunca deixo Por deixar A gente tem que Dar um acabamento Que fica lindo Tá bom? Sigo a vida Dando acabamento Mais um pouco de acabamento Esfuma, 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 esfuma E agora nós vamos Pra próxima sombra Essa também é da Marca Melt Essa é a cor Hot E é um tonzinho Mais escuro Mais fechado Um pouco mais frio Troquei de pincel É a mesma numeração Do segundo pincel Eu só não lembro Se é da Make On Ou daquela outra marca Mas enfim Eles são praticamente Iguais, tá? E concentro ali Na parte de fora Agora a gente vai voltar Com a cor anterior E dar acabamento Do mesmo jeito Que a gente vai Da cor clara Pra escura A gente volta Da escura Pra clara Essa regrinha Vocês também Já decoraram Não já? Voltei com o primeiro tom E continuo dando acabamento Agora eu vou pegar Essa paletinha Da Morphe Maravilhosa, gente Ai meu Deus Eu amo essa paleta Vou pegar esse tonzinho Cintilante Pode ser qualquer Tom cintilante Ok? Vou dar uma molhadinha Com fix Pode ser água também Tá, gente? Funciona E vou aplicar No centro Da minha pálpebra Olha que sombra linda Imagina fazer uma noiva Assim Eu estou apaixonada Eu apliquei uma sombra Que seja mais próxima Da cor Do glitterzinho Que eu vou usar depois Tá? Então Dependendo do tom Que você for usar Procure uma sombra Cintilante Que seja No tom Pra gente fazer um fundinho Tá? Então Com o produtinho molhado Eu apliquei no centro Ali da minha pálpebra Unindo as duas partes A parte interna E a parte externa Só no miolinho mesmo Vou pegar agora O fixadorzinho De glitter Da NYX Vou aplicar por cima Dessa sombra Primeiro eu aplico O fixador purinho Depois eu vou aplicar O glitter O escolhido é esse Da marca Lotus Que ele é mais laranjinha Ele tem um fundinho Mais laranja Mais cobre Eu acho 166 E ele é um glitterzinho Um pouquinho mais grossinho Ele não é aqueles reflex Não, tá? Vou aplicar por cima Vou aplicando aos poucos Vou pegando pouco glitter Se não Sobrecarrega E fica muito marcado Tá? Ó Peguei O iluminador Que eu usei no rosto Pra aplicar abaixo Da minha sobrancelha Esse iluminador É o da Nath Capelo 02 Que ele é champanhe Tá? Caprichei na iluminação Abaixo da sobrancelha E por cima Eu vou aplicar Esse reflexozinho Da MAC Que é o reflexo Pure Pure Não sei falar o nome Que ele é mais pratinha Tá? Depois dá acabamentozinho Com o pincel Desfumar, tá bom? Não deixa passar batido Esse acabamento, gente Não mostrei Mas tem que dar Agora eu vou pegar O lapisinho da Avon Maravilhoso Azul Marinho Amo Aquele lápis Mega Impact Tem de várias cores E vou aplicar Rente aos meus cílios Inferiores Dentro E fora Vou dar acabamento Com o pincel E em seguida Eu vou selar Todo esse lápis Com essa sombrinha Azul cintilante Que tem na paleta Da Morphe É só vir dar no acabamento Agora eu vou pegar Esse pigmentozinho Aliás, esse glitter Que tem partículas Grossas e finas Da loja da Val Nessa cor Muzi E vou aplicar Só no cantinho interno Cuidando Pra não subir Pra essa parte clara Que eu não queria Perder esse efeito E é isso, ó Cílios colados Esses cílios É o modelo Raíssa E vocês encontram Com a Point Makeup Esse modelo Mink, tá? Não tem delineado É só isso Olha que fácil E olha que rápido Né? Comenta aqui embaixo O que você achou Pra finalizar O batom escolhido É esse aí da Mek Que é um batom em bala Maravilhoso Ele é muito cara De noiva, né? Ai, gente Eu amei tanto essa make E vocês, gostaram? Este é o resultado final Espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês tenham aproveitado Esse passo a passo Lembrem sempre de avaliar O vídeo clicando em gostei E não se esqueça De se inscrever aqui abaixo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um beijo